Tem uma pergunta muito comum que fazem exames de proficiência. Seja você que vai prestar a prova para a cidadania ou você que vai estudar ou trabalhar na Itália. E qual é essa pergunta? Qual é a sua jornada tipo? Você saberia responder? Não? Então fique comigo nesse vídeo que você vai aprender como dar a melhor resposta para essa pergunta. Eu sou a Priscila, professora de italiano e criadora do Método Parlo, um método focado na comunicação para que você possa falar italiano com segurança em seis meses. E se você quiser saber mais informações sobre o meu curso de italiano e quando teremos novas turmas, o link está aqui na descrição do vídeo. E hoje quero te ensinar a falar sobre a sua rotina em italiano. Só que vou ensinar de um modo diferente. Hoje vamos imaginar que moramos em Roma e no final veremos como ficaria a descrição completa da sua jornada. Si, Roma, la cita eterna. E estamos prontos para mais um dia típico da nossa vida. Então você irá descrever la tua giornata tipo. Ou seja, o seu dia. Então imagine se acordando em um aconchegante apartamento em Roma. O sol está brilhando e a sua svelha suona. Ou seja, o seu despertador toca. E aqui nós temos Você se esvelha, acorda e se alça, se levanta. Então pode dizer Assim que você se levanta, já aproveita para Ou seja, tomar o seu banho. Ou seja, tomar o seu banho. Toma o banho às seis e trinta. E depois, me vesto, que vem do verbo vestir-se. Dopo la docia, me vesto. Depois do banho, me visto. E continuando o seu dia, Nada melhor do que tomar o seu café da manhã Em um típico bar italiano. Os bares na Itália são como as cafeterias aqui no Brasil. Então você vai Fare colazione Fare colazione Que é tomar o seu delicioso café da manhã. Então pode dizer Faccio colazione Alle sei e tranta Tomo o café da manhã À seis e trinta. Eu não sei se você sabe, mas na Itália O café da manhã é tipicamente doce. E é uma delícia. Depois do seu café da manhã Você vai ao trabalho. Se tem sorte, seu trabalho é perto do seu apartamento. Então você pode ir A piedi Mas se for mais distante Deve utilizar L'autobus Ou La metro. Então pode dizer Andare al lavoro Andare al lavoro Vado al lavoro Alle sete e tranta Vou ao trabalho À sete e trinta E antes de continuarmos a sua rotina Se você está gostando Já deixa o seu like E se inscreva no canal. Bom, continuando Chegando no trabalho Antes de começar Aproveita os minutinhos para Escovar os dentes Lavar-se E denti Lavar-se E denti Alle sete e quarenta e cinque Me lavo Denti Às sete e quarenta e cinco Escovo os dentes E chegou a hora do seu almoço Então você sai com seus colegas E vão almoçar em um restaurante Bem tranquilo Pranzare Pranzare Pranzo Al mezzogiorno Almoço Ao meio-dia Hum, que delícia E aproveita os minutos Que sobraram Para fazer uma caminhada Enquanto volta Para o trabalho Às cinco horas Termina o seu trabalho E você volta Para a casa Torno A casa Às sete Volto Para a casa Às dezessete Então Fácil Adote Uma outra volta Tomo banho Mais uma vez E tenho um tempo livre Para se divertir Nesse momento Depois de um dia intenso De trabalho E não ama relaxar Você decide Guardare La TV Guardare La TV Amo guardar Netflix Dopo Lavoro Amo assistir A Netflix Depois do trabalho E é claro Que como está na Itália Assistirá Tudo em italiano Assim você se diverte E vai melhorando O seu italiano Ao mesmo tempo E depois resolve Legere Un libro Legere Un libro Leggo Sempre Un libro Prima De andare Letto Leio Sempre Um livro Antes De dormir É muito bom Acalmar A mente Antes De dormir E nada Melhor Do que Ler Um livro E depois Deve Andare A leto Andare A leto Vado A leto Alle 23 Vou dormir Às 23 E depois De um intenso Dia Nada melhor Do que descansar Olha só que legal Então aqui você aprendeu A falar da sua Rotina Agora vamos ver Como que é a descrição Desse dia Tudo junto Atenção La minha E quando E quando Arrivo A casa Já deixa O seu like Já deixa o seu like Tchau Tchau